Tocar um fogo na fornalha do meu coração O fogo se alastrou e me queimou E continuou e não se apagou E continuou e não se apagou E no final logo me aqueceu E acendeu o fogo na fornalha do meu coração Tocar um fogo na fornalha do meu coração O fogo se alastrou e me queimou E continuou e não se apagou Tocar um fogo na fornalha do meu coração O fogo se alastrou e me queimou E continuou e não se apagou E continuou e não se apagou Não, não se apagou Tocar um fogo na fornalha do meu coração Tocar um fogo se alastrou e me queimou E continuou e não se apagou Tocar um fogo se alastrou e não se apagou Tocar um fogo se alastrou e não se apagou Tocar um fogo na fornalha do meu coração Tocar um fogo na fornalha do meu coração Tocar um fogo na fornalha do meu coração